Pois é, chegou o momento de falar sobre o Mundo da Bola pra você aqui no JA23 Vamos lá pra redação com o amigo Celso Kinder Mais uma vez vai falar sobre a estreia dos chamados grandes, né? Também, que representa os grandes, mas essa molecada tem dado o que falar, hein, Quilha? Com certeza, viu, Samuel Centro? Essa molecada enche os olhos do torcedor e dos amantes do futebol Do bom e velho futebol, afinal de contas, é a garotada que joga sem aquele tanto compromisso Em quem tem que ganhar uma competição e tá ali pra mostrar seu talento individualmente Também do seu clube, né? Ascensão aí que pode surgir pra aqueles times do interior do país Ou então dos grandes clubes, atletas que pode, como o do Palmeiras, o Henrique, um ano passado E outros, fazer contratos milionários, Henrique, por exemplo, assinado já com o Real Madrid Ontem foi a vez do Corinthians, que é o maior campeão da história da Copinha Estrear e jogou muitíssimo bem, viu, vencendo e goleando Com um placar muito bom pro Timão voltar aí a figurar entre os favoritos da Copinha O resultado foi 4 a 0, isso mesmo O Coringão venceu a equipe do Zumbi de Alagoas por 4 a 0 Bom, uma equipe muito bem formatada pra esse ano de 2023 Pro Corinthians tentar voltar aí a ser campeão da Copinha São Paulo de futebol júnior Viu, Samuel Centro? Pois é, e tava chovendo bastante, né, eu vi alguns trechos do jogo E essa molecada também se esforçando bastante Mesmo embaixo de chuva nessa época do ano Mas é claro, é a grande oportunidade, né, de vitrine Veja você que quase, eu posso estar enganado aqui, Guineiro Mas acho que todos os jogos estão sendo transmitidos, né? Correto, praticamente todos os jogos É um ou outro jogo que não vai ter devido a estrutura do estádio Mas a emissora fechada aqui é o Sport TV que tá fazendo a cobertura da Copinha Tá transmitindo praticamente todos os jogos Todos eles vão ser transmitidos Ou seja, pro amante do futebol Uma oportunidade única de ver essa garotada jogar E de acompanhar também, é um gostoso É um clima de Copa do Mundo mais estendido, né? Porque são, afinal de contas, 128 clubes participando dessa competição O maior campeonato, como você disse, de todas as Américas, né, Samuel? Pois é, antigamente os oleiros tinham que ir de estádio em estádio olhando, né? Hoje tá mais fácil, né? É, com a internet, com as transmissões futebolísticas pela TV Facilita demais E os próprios empresários Ou supostos empresários Agentes dos pequenos e jovens atletas Disponibilizam também no YouTube muito material dessa garotada, não é? E aí fica fácil de Opa, vamos visitar essa cidade aqui Que aqui tem um pé quente Aqui tem um chãozinho muito bom que tá sendo plantado, não é? Quer dizer, tem um filtro, né? Facilita também até o trabalho do agenciador aí De atletas com toda essa tecnologia E também uma vitrine maior aí Pra esses jogadores